Fala, galerinha do YouTube! Tudo bom, gente? Quanto tempo! Tô aí voltando, hein? Pra quem sente a saudade, hoje eu estou ao lado da minha maravilhosa Yasmin Top Sunday de Caramelo. E do meu outro lado, ele, Daniel Saboia. Hoje nós vamos gravar aí, né, um clássico hit e passar pra vocês aqui simplificado a coreô que tá molezinha, beleza? Nós vamos começar lá pra direita, abrindo o bracinho, os dois bracinhos, ok? Vamos fazer aqui, ó. Um, e baixou. Dois, e baixou, ok? E aí eu esqueci. Ah, valeu, galera! Um, fechou. Dois, fechou. Mãozinha na cintura, mãozinha aqui, ó. Procurando terra vista. Ei! Depois vou de novo. Daqui eu vou pisar com o pezinho direito lá na frente, fazendo um avião. avião. E vai atrás. E vai à frente. E vai atrás. Aqui eu vou pisar. Fazendo um tchauzinho. Um, dois, três e quatro. No cinco a gente vai fazer aqui, ó. Uma beca. Agora eu vou duas vezes. Passa a mãozinha no corpo. Chapéu uma vez. Chapéu duas vezes. Eu vou abrir. Direita, esquerda, orelha. Vou fazer um contratempo. Eu vou pisar a esquerda por trás, ok? Eu vou fazer. Um, dois. Vou girar. Abro agora de novo a esquerda. Tatá. Só que nesse tatá é isso aí. A gente vai fazer junto. O pezinho com a mãozinha, tá? Bum. Ok? Como eles fizeram. E aí a gente, céu. Entra no nosso refrão. Alô, galera de cowboy, mãozinha na cintura. Alô, galera de peão. Zero. Um e dois. Forte com a mão. Ok? Nessa primeira parte da música, a gente vai fazer o tchau-tchau. Então, ela fica um pouco mais rapidinha e tem uma brincadeira onde o Dani vai pra cima e eu e a Esmini vamos pra baixo. Tá? Então vai ser... Quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso. A coreografia vai repetir e nós temos um instrumentalzinho, tá bom? Que aí vai repetir tudo do início. Nós vamos fazer um, indo pra frente. Dois, indo lá pra frente. Agora, volto lá atrás. Volto atrás. Vou pisar. Direita, esquerda, sobe com a direita. Um e dois. Vou subir. Um e dois. Vou subir. O último. E aqui eu faço só um, dois. Um e dois. Tá bom? E aí volta tudo de novo. De início, ok? Bom, se você ficou com alguma dúvida, é só voltar ao vídeo. A música, ela começa. Primeira parte tem a palminha. Depois é só fazer o palma normal. Volta o logo, galera, de cavói. E depois ela volta tudo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Porque tem sempre novidades. Tem coreografia todos os dias. E se você quer mudar a sua vida e de outras pessoas através da dança, é só seguir aqui, tá? Nosso linkzinho pra você também se tornar um instrutor. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição.